Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de introdução ao Power Apps e a linguagem de programação Power AFX. Na aula de hoje, iremos falar sobre as funções de transição de tela. São apenas duas funções, porém elas têm um truque interessante que são as screens transitions, que são os fades, quando você vai trocar de uma tela para outra, você pode colocar determinadas animações ali. Ao todo, são uma, duas, três, quatro, cinco animações, sendo a sexta a default. Então são seis animações, sendo uma ali sem nenhuma animação, vamos dizer assim, a padrão. Então são duas funções que nós utilizamos, que é a back. O que a back faz? A back retorna para a tela anterior e dependente da sequência. Então assim, eu estava na tela 1 e usei uma função, a função navigate, para ir para a décima tela. Se eu tenho um botão ali com a função back, quando eu clicar na back, ele vai voltar para a tela que eu estava, ou seja, para a primeira tela e não para a nona. Então ele não segue uma ordem, tá? Ele vai seguir a ordem de utilização. Então você estava na primeira tela, foi para a quinta, se eu voltar ele volta para a primeira. Se eu estava na quarta tela e fui para a sétima, se eu voltar ele volta para a quarta tela. Ok? E a síntax, ela é facílima. Back e, entre parênteses, a screen transition. Esse screen transition, já vou antecipar que ele é a animação. Então aqui, por exemplo, nós temos o back cover. Então se eu clicar aqui, olha só como ele retorna. Ele faz um efeito. Navigate. Vamos falar um pouco da navigate, que a gente já vai mostrando todas as transições. O navigate, eu consigo determinar para qual tela eu quero ir. Então aqui, por exemplo, eu estou usando o navigate, falando que eu quero ir para a tela FX Notificações, que é a tela anterior a essa. E usando a animação, o screen transition cover right, ok? Então aqui eu posso determinar, se eu quero ir para a segunda tela, eu quero ir para a FX Administração, sei lá. Se eu tenho essa tela aqui, basta eu mencionar aqui que aquele meu botão vai me levar para aquela tela. Diferente do back, que ele vai usar o critério qual que era a minha tela anterior, que eu estava, ok? E agora a gente entra na parte dos transitions aqui. Então a gente tem o cover, cover right, fade, uncover, uncover right. E o none, que é o default. O none, ele é sem animação nenhuma, ele simplesmente vai passar para a próxima tela. Então, aqui no navigate, a gente já deu uma olhada no cover. Vamos dar uma olhada na animação do cover right. Então ele meio que puxa a tela. Vamos ver o fade. O fade, ele faz uma transição suavizada. O uncover, ele muda a direção da transição da tela. E o uncover right, ele muda a transição dessa tela aqui, né? Basicamente, ele é o inverso dessa daqui. Aparentemente. E esse daqui é o inverso desse daqui. Então são poucas animações que tem, mas elas vão dar uma estilizada ali no seu aplicativo. Vão dar um charme adicional a ele, ok? O navigate, o back, ele é para voltar. E o navigate tanto serve para ir para uma tela anterior, quanto para uma tela posterior, ok? Que isso fique bem claro. Então, a estrutura é simples na back. A função back e a transition que você quer colocar. Se você deixar sem esse argumento, esse argumento, ele é opcional. Então, quando você vê na estrutura de uma fórmula as chaves, você sabe que ele é opcional. Ele é opcional. Se eu não colocar nada aqui, ele vai assumir o default, o none, tá? O navigate, ele pede uma propriedade a mais, que é a tela para a qual você quer navegar. Então, o navigate, a tela que eu quero ir, e o tipo de transição. Aqui também sendo opcional, senão ele vai assumir essa transição aqui. No caso aqui, eu coloquei ela de forma implícita, mas se eu não colocar, ela já é utilizada de forma... Aqui ela está de forma explícita, perdão. Se eu não utilizar, ela vai ser utilizada pela função de forma default, ou seja, de maneira implícita. Ok? Na aula de hoje é isso. Nos vemos na próxima.